Música A gente já estava quase saindo aqui para a igreja de Santana, a mochila do Leandro repentou. E aí conseguimos um moleque para poder misturar. O cara aqui ó, terminando a nossa mais aventura aqui ó, que a mochila arrebentou. Aí olha, o Sandro está aqui fazendo o conserto da mochila. O Júnior está ali se empolgando, achando que é o Justin Bieber. O amigo ali pescador arrumou um pedaço de linha de nylon para a gente para poder consertar a mochila. Aí, estamos nesse paraíso. Olha só, isso ali é feio para caramba, mas faz parte né. Olha lá a nossa amiguinha ali descansando. Está seguindo a gente já a mais de uns 8 a 10 km. Essa cachorra está andando com a gente. Passando pelo vilarejo, ela veio atrás da gente e não abandonou não. Estamos tendo que dividir a nossa comida com ela e com o Negão. Tem um outro cachorro aqui ó, olha o Negão aqui. Esse aqui também ó, vieram todos os dois acompanhando a gente. Já estão com a gente a mais de 10 km. A gente já tendo que dividir a nossa comida com eles. Eles se dão bem que... Eles toda hora pulam na água, a gente ainda está com medo que a água está gelada pra caramba. Mas olha que paraíso gente, olha só. Aqui é a igreja de Freguesia de Santana, foi fundada em 1843. Aqui são túmulos. Aqui é a igreja de Freguesia de Santana, foi fundada em 1843. Aqui estão chegando na praia de Baranáu Pequeno. Aqui estão chegando na praia de Baranáu Pequeno. Aí ó. Aqui está a igreja de Freguesia. Tchau. 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 Estamos agora em Matarim, gente. Tchau. Essa praia aqui é Maguariquiçaba. Maguariquiçaba. Agora estamos chegando em Sikiport. Vamos tentar negociar um camping aqui. Estamos agora em Sikiport, tentando um lugar para acampar ou um quarto para alugar. Estamos aqui na praia de Itapera, no barzinho do Zatelma. E viemos dar uma parada aqui para hospedar. Fizemos amizade com os amigos espanhóis aqui. E viemos juntos aqui. Estamos aí na segunda noite. São oito e pouca da noite. Conseguimos parar agora e não achamos lugar para parar. Então a gente conseguiu aqui de uma senhora que tem um restaurantezinho aqui na praia de Itapera. A gente vai dormir hoje numa cama, com lençol, travesseiro. E olha a nossa companheira Fifi. Ela não nos abandonou. Está com a gente já há mais de vinte quilômetros, tadinha. Fifi aqui. Fifi aqui, gente. Está apagadinho. Que tu puxas até reel heimance. Hein, cara? Você vai dormir hoje.